Jesus, seja o centro da minha vida do início ao fim Toca-me com brasas do altar, com sua vida Com o incenso, libere o seu fogo e vou queimar sem fim Jesus, seja o centro da minha vida do início ao fim Toca-me com brasas do altar, com sua vida Com o incenso, libere o seu fogo e vou queimar sem fim Quebra-me com vaso de almas, no final eu estarei Toca-me aos teus pés, lavando os teus pés, beijando os teus pés Notizante, você me deixou sem ar Oscilante, eu não consigo parar de te amar E como não me entregar, e como não me apaixonar Jesus, seja o centro da minha vida do início ao fim Toca-me com brasas do altar, com sua vida Com o incenso, libere o seu fogo e vou queimar sem fim Quebra-me com vaso de almas, no final eu estarei Toca-me aos teus pés, lavando os teus pés, beijando os teus pés Notizante, você me deixou sem ar Oscilante, eu não consigo parar de te amar E como não me entregar, e como não me apaixonar Oh, 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 oh Uou, 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 uou Uou, 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 uou Um sentimento e adiante, brilhante Sertão, um, setão, um Pulsante e adiante, brilhante Você é tão lindo, você é tão lindo Pulsante e adiante, brilhante Você é tão lindo, tão lindo Pulsante e adiante, brilhante Você é tão lindo Pulsante e adiante Eu espero que vocês tenham precisado adicionar letra da canção E eu espero muito que Jesus abençoe a vida de vocês Se você é novo aqui no canal Vai se inscrevendo, dando seu gostei E comentando o que vocês estão achando dos vídeos Que é sempre importante pra mim E é isso que Jesus te abençoe E é mais Tchau Tchau